Um amigo daqueles que você conta nos dedos de uma das mãos. Ayrton Senna com quem tu fazia várias sacanagens, né, cara? Tu me contou uma... Ayrton Senna é sacanagem um com o outro. Isso, é. É, é. Isso. Vamos com calma, vamos com calma. Eu lembro até hoje tu me contou lá no Flow Sports Club o lance do cadeado na... Pô, ele vai embarcar em Miami, ele botou aqui no lugar onde passa o cítrico em cima da bunda, ele botou um cadeado. Eu falei, que é isso, pô? Aí, bobia, ele botou outro. Aí, na hora que eu... Como é que eu vou passar naquele negócio? Aí, tudo bem, era... Eu podia... Não ia parar de apitar nunca. Aí, ele vira pro americano e fala assim, deixa ele embarcar não. Deixa ele embarcar não, que ele é maluco. O que que ele tá fazendo com esse cadeado aí? O que que ele vai fazer no avião? Os caras me levaram pra uma sala, rapaz. A gente teve que tirar a calça. Eles tiveram que quebrar os cadeados pra eu poder embarcar. Ninguém imagina isso daí, tão sendo, né, cara? Mas eu e o Berger também, uma vez, ele tá me enchendo muito saco com o Berger, pior de todos. É? É, o Berger não. O Berger é danado. Eu chamava ele de Geraldo. Ele me chamava Galival. Galival. Mais parecido com o Galvão que ele conseguia falar. O Gerhard Berger. Rapaz, será que pode falar aqui? Ah, pode. Você pode falar o que você quiser. Não, mas é, primeiro eu quero que as pessoas entendam que isso faz 30 anos. Porque hoje não faríamos isso porque o mundo de hoje não permite. Outra parada. Não, não, não permite. Manja Playboy? Aham. Foto de no frontal? Aham. Bom demais, inclusive. Salve, Playboy. Imagina, imagina a parte que o Berger cortamos no tamanho da fotografia dele. E colamos em cima da foto dele do passaporte. Quando ele chegou na Argentina, com a Argentina abriu o passaporte dele, quase morreu. O passaporte do Ailton? É, quase desmaiou. Quase, ele só não foi preso, porque era ele. E eu e o Berger dando risada. E teve uma outra história também que tu fez a luva dele sumir, não foi? Ah, rapaz, ele tinha a superstição da luva. Ele tinha todas as luvas que quisesse no mundo. Sim. Mas ele fazia costurar a luva dele, aquela que ele usava. Era a luva dele, né? Era a luva dele. E era o Rio de Janeiro de Mônaco. Eu tava na casa dele, eu peguei a luva dele, marrei um... Um nylon. Um nylon. Pô, tu sabe tudo, né? É que tu me contou, né? Amarrei um nylon, pendurei lá do nono andalho, pendurei e foi parar lá no terceiro. E ele tendo que ir embora pra pista e procurava a luva. E procurava a luva, e procurava a luva, e procurava a luva. Pô, eu falei, pega, tem 20 luvas, eu quero minha luva, porra! Aí, chegou uma hora, eu falei assim, ei, achei tua luva! Aí, fui puxando devagarinho. Ele fez polipozinho e chegou em uma corrida. Mas ele ficou muito puto quando ele viu a tu. Nada, a gente, a gente fazia isso... Rapaz, uma vez ela foi pro Japão, aí, estavam, quando você vai na primeira classe, tem uma mondomia, tem pijama, né? Aí, botando pijama, não sei o que, pendura a roupa. Ele pegou minha camisa, deixou o punho, a gola, três botões aqui, e o resto ele cortou tudo. E aí, quando eu fui me vestir, eu não tinha caminho, não tinha roupa, porra! Pra descer. Eu tava com um casaco de couro, e... Que arrombado! E aí, quando o japonês comia o passaporte, e ele falava pro japonês assim, moço, ele é maluco, ele é maluco, manda ele tirar o casaco. Eu dizia, cala a boca, Becão, porra! Cala a boca, cara, o cara vai me prender! E eu, com a camisa, tinha a gola, o punho, um fiapo aqui, um fiapo aqui, três botões, não tinha costas, não tinha nada, e ele dizia pro cara tirar o casaco de couro, que eu era maluco. Então, a brincadeira era meio assim. Ô, Berga! Pesado, né, cara? Ô, Berga! Nós estávamos, o grande Pão de Monza, ficava numa cidade longe, passava pro senhor do lado, não sei, e ia de helicóptero. Ô, Berga jogou a bala dele, o briefcase, lá de cima do helicóptero. Puta merda, é pesado, né, de brincadeira, né? Não, e teve que descer em cima do morro pra achar a mala dele. A caneta foi igual meu dedo, assim, ó. Caraca, cara, só brincadeira pesada. Corredor de automóvel falta um dia na semana. Corredor de automóvel, eu sei porque eu tenho dois, né? Eu tenho dois. Então, corredor de automóvel, certamente, falta um dia na semana. Entendi. E, pô, o Ayrton teve um dia, ele estava em casa, e nesse dia ele ia gravar com o Roberto Carlos à tarde, o especial de fim de ano do Roberto Carlos, e depois à noite ia gravar com a Xuxa. O dia com a Xuxa, cheio de beijo, ficou cheio de batom no rosto. Ele estava, imagina, angustiado. E a gravação era pra lá da Barra, pra lá do Recreio, lá no Rio. E ele dirigindo. E todo nervoso, estava no dia de tentar, nervoso, e o Roberto Carlos, vou gravar com a Xuxa. Aí acelerou, 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 acelerou. De repente, ele meteu o pé no freio e virou o volante. E o carro fazia, vuh, 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 mas sob controle, né? Eu achava, né? Vuh, 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 apontou reto. Ele fez assim, agora estou bem. Que isso? É a carga de adrenalina, cara. Porra? Isso não é pra qualquer um, não, cara. Tem que ser o Ayrton mesmo, pra fazer uma parada dessa. É. Não, mas era um cara espetacular, fantástico.